Salupapa 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 Camino entre la fatiga del interior de un hospital Oblicos y lánguidos pasillos destilan cloro Soliloquios febriles de grises niños enredan el mercurio de los vidrios Anhelo de un viejo roble por atravesar la noche a mediodía Dos miligramos de diazepam Muros impregnados de cuerpo Claro oscuro del hueso Imaginario de la transparencia Pálidos urémicos Implorando agua de tiempo Usted no tiene nada Duelen las lágrimas Avatares del vacío Hicimos todo lo posible Simbre eterna la sombra de la muerte En las esquinas de tu piel Camina una metáfora sobre delirios Escucho el latido de un volcán Eco de la carne que golpea en mis estribos VELAMOS PULSO 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 LANDINO Saludos latinos, eu sou Cris Cavalcante e no episódio de hoje vamos escutar aqueles que estão na linha de frente no combate à pandemia, os trabalhadores da saúde. Historicamente, trabalhando em situações precárias, em sistemas públicos de saúde sucateados, recebendo baixos salários com duplas ou até triplas jornadas, são esses trabalhadores que fazem o combate à Covid-19 e entregam suas vidas para tentar salvar as de milhares no cotidiano desafiador. Falta de clareza na orientação das autoridades locais, estatais e nacionais, falta de equipamentos de proteção, no caso particular do Brasil, perda de direitos e redução de salários em plena pandemia, e um governo que insiste em tratar o vírus como uma gripezinha e em determinar qual medicamento deve ser usado para combater a doença, enquanto fomenta a reabertura dos comércios, contrariando todas as recomendações dos profissionais da saúde. Além de tudo isso, em alguns países, esses profissionais ainda têm sido alvos de ataques por parte da própria população, que, por falta de orientação, temem que sejam transmissores do vírus. O preço de cuidar é alto, como poderemos escutar nos depoimentos. Falando do Brasil, escutamos a Cátia Dias, enfermeira da Rede de Urgência e Emergência na região metropolitana de Belo Horizonte, e Débora Costa, biomédica microbiologista, militante do Projeto Raiz e trabalhadora da saúde na cidade de São Paulo. O médico Tomás Loza-Taylor fala com a gente da Cidade do México. E da Argentina, escutamos Hugo Spinelli, diretor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade de Lanús. Meu nome é Cátia, eu sou enfermeira da Rede de Urgência e Emergência, atualmente trabalhando na região metropolitana de Belo Horizonte, em uma UPA. Há oito anos trabalho com urgência e emergência. Queria agradecer o convite dessa equipe empenhada nesse projeto do Pulso Latino, para trazer um pouco da nossa percepção do cenário do que tem ocorrido nos nossos locais de trabalho, nos serviços de saúde no Brasil, durante esse período crítico de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Primeiro, caracterizar que a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento de tensão permanente, um momento de insegurança no futuro, nos serviços de saúde, desde o início da caracterização da transmissão comunitária em março. Passamos por algumas fases, uma delas guarda relação com a dificuldade de saber qual seria o manejo desse processo, posição das autoridades sanitárias locais em relação a formas, as condutas mais ou menos restritivas em relação às medidas de isolamento social e o impacto disso no cotidiano dos serviços de saúde, o acesso e disponibilidade dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que a gente observou que desde o início da pandemia houve oscilações em relação a tanto a disponibilização adequada quanto a qualidade desses equipamentos, quanto a definição de quem usar e quem não usaria. Em vários momentos, sendo atropelado pelo que já estava estabelecido pelas normas, pelas normas tanto internacionais quanto as próprias normas da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem faz essa normatização em relação a esse equipamento, junto com as normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho. A tensão permanente que a gente vive relacionada ao nosso convívio social, ao relacionamento com a família, filhos, enfim, que gira em torno dessa tensão de não saber. Foi hoje que eu me contaminei no plantão, eu estou infectada, só que eu estou assintomática. Ah, eu tive uma coriza, será que eu estou com coronavírus? E essa dificuldade de lidar com essa tensão permanente relacionada ao risco eminente de a qualquer momento ser o próximo caso confirmado. Além de toda uma dinâmica de acesso à estrutura coletiva, que permitisse uma maior segurança para os profissionais de saúde e para a população em geral que trabalha em serviço essencial ou que tem vínculos precários e que não consegue manter o isolamento, a quarentena, as medidas de distanciamento social, que são acesso a transporte público. Então, a gente observou que houve uma redução importante na disponibilização de ônibus, de horários de metrô, só que isso não se traduziu em uma efetiva segurança para esses profissionais que precisam transitar pela característica e natureza do trabalho que desempenham. Então, principalmente nas regiões metropolitanas, e aqui eu falo da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente convive com uma dinâmica de ônibus lotados, com uma dinâmica de horários de metrô reduzidos. E aí uma concentração em determinados horários, que são os horários onde a gente geralmente está deixando ou assumindo o plantão. E pela caracterização, principalmente caracterização socioeconômica, da categoria profissional da enfermagem, que é o que eu quero dar um enfoque, trazer alguns elementos aqui, que é a categoria profissional, que compõe a maior força de trabalho da saúde, tanto no Brasil quanto no mundo, são caracterizadas por baixos salários, duplas e triplas jornadas. E uma questão importante, que principalmente no Brasil, a enfermagem compõe 85% da sua força de trabalho. Ela é estruturada no trabalho feminino, são mulheres que desempenham esse trabalho, e dessas mulheres, da enfermagem do corpo, da enfermagem como um todo, 53% são negras e pardas, que aí é uma caracterização importante quando a gente analisa a sociedade brasileira. com a sua caracterização profundamente machista e racista, isso reverbera também nas condições de trabalho que essas profissionais enfrentam. E, infelizmente, hoje a gente compõe no Brasil uma estatística mórbida, que é o país onde, até o momento, mais se morreu profissionais de enfermagem do mundo. Então, até hoje, que a gente tem de casos confirmados, são 137 óbitos, mortes de profissionais de enfermagem, vítimas do coronavírus, da Covid-19, ficando atrás de países como os Estados Unidos, que hoje ocupam o ranking como o primeiro país em relação ao número de contágios, ficando atrás de Espanha, Itália, China, que o que a gente tem acompanhado em relação à dinâmica da pandemia, o número de mortes, enfim, a gente não traduz essa estatística, esse percentual de mortes no Brasil diretamente relacionadas ao trabalho, ela é muito superior. Então, é impossível a gente não fazer essas correlações e buscar nas raízes da estruturação do trabalho e da forma que é tanto organizado como são tratados esses profissionais no Brasil com esse lugar triste que a gente ocupa hoje no ranking mundial em relação ao número de mortes. E uma outra questão que é importante pontuar, diz respeito à condução da pandemia no Brasil como um todo, é em relação à testagem. Então, a gente sabe que um parâmetro importante para conseguir mapear áreas de maior transmissibilidade e fazer investigações epidemiológicas que, de fato, consigam fazer um enfrentamento mais ativo e não só reativo à disseminação da doença, é ter uma margem minimamente regular de testagem. E no Brasil hoje, de acordo com o posicionamento das autoridades, tem um déficit em relação ao acesso a esses testes. E aí a gente vê que os casos testados são os casos que ocupam alguns critérios, que são os óbitos, as mortes, que estão com uma suspeita, que tem vinculação com causas respiratórias mal definidas, pessoas que desenvolvem síndrome respiratória aguda grave, critérios de instabilidade relacionados à questão respiratória, profissionais de saúde e segurança, que são sintomáticos, ou seja, aqueles que manifestam sintomas relacionados à síndrome gripal, e pessoas com condições especiais, imunodeprimidos, enfim. Diante da quantidade de casos de síndrome gripal, que são esses casos que manifestam sintomas compatíveis com a Covid-19, a gente observa, e aí as estatísticas também estão aí para mostrar que a testagem no Brasil é ínfima. Infelizmente, nós não temos visto, a nível das autoridades locais, estaduais e nacionais, maiores esforços para que tenhamos mais acesso aos testes e tenhamos também uma política de testagem mais efetiva. Uma outra questão que é importante caracterizar é que a nível local, principalmente Belo Horizonte, que é a capital do estado de Minas Gerais, o prefeito de Belo Horizonte adotou, desde o início da confirmação da transmissão comunitária, medidas mais restritivas, quando a gente compara com outros governadores e com prefeitos de outras capitais e estados, e por isso foi duramente criticado por câmara de dirigentes logistas, setores do empresariado, enfim. Mas minimamente manteve uma postura razoável e técnica frente ao enfrentamento do coronavírus e à transmissibilidade dele. E hoje a gente relaciona também claramente a essas medidas minimamente, tanto de manutenção, de restrição, de circulação, quanto também essa campanha de esclarecimento em relação às questões relacionadas à transmissibilidade do coronavírus com um relativo bom desempenho, não sei se a gente pode usar esse termo, mas de Belo Horizonte frente às outras capitais e grandes cidades do Brasil, tanto relacionado ao número de contágios quanto de mortes. Mas sabemos que tem inúmeras limitações relacionadas à assistência social e econômica às famílias que vivem mais vulnerabilidade, que estão há anos vivendo com vínculos de trabalho precário, autônomas. Então, a gente percebe que na cidade isso tem sido uma pressão cada vez maior relacionada à dificuldade de acesso a condições mínimas para sobrevivência. Então, tem essa dicotomia, essa contradição em relação a medidas restritivas mais adequadas para o enfrentamento da pandemia, mas também isso não se traduz na mesma proporção em relação à assistência a essas famílias. Então, é uma questão que a gente tem enfrentado agora mais fortemente aqui na região metropolitana. Quanto ao estado de Minas Gerais, a gente sabe que os números estão com uma subnotificação imensa, porque os métodos confirmatórios não são feitos de forma adequada, que garantam uma aproximação dessa confirmação de casos. Minas Gerais hoje tem 6.680 casos confirmados e 226 óbitos. Então, quando a gente vai verificar o cenário do Brasil, que são 365 mil óbitos, que estavam confirmados até ontem, com 22.746 óbitos, a gente percebe que, na verdade, 365 mil casos e 22.746 mortes. A gente percebe que Minas Gerais ainda é um estado que tem um controle, que está conseguindo fazer um controle mínimo, razoável. Não sei se a gente pode usar essa palavra também como razoável, eu acho que no contexto que a gente está vivendo, de tantos absurdos cotidianos, que fica até difícil utilizar algumas palavras para fazer essa caracterização. Então, o estado de Minas Gerais ainda ocupa um lugar menos caótico. Talvez essa possa ser uma palavra para a gente utilizar. E o governo brasileiro, o governo federal, o governo Bolsonaro, é um governo que, desde o início desse processo de enfrentamento à pandemia, utilizou dos meios mais sórdidos, tanto para caracterizar o que a gente estava vivendo e informar a população, que seria o mínimo esperado de um governo sério, e ainda com todas as críticas que, eventualmente, a gente tem a esse governo. O que a gente observou foi uma chuva de fake news, de descaracterização da gravidade na contramão do mundo todo. Um governo que fala que uma pandemia mundial onde estão morrendo milhares de pessoas é uma gripezinha, e aí ele, toda a sua base social que gira em torno desse bolsonarismo, desse fenômeno que, infelizmente, a gente tem vivido no Brasil, produz contra-informação o tempo todo, dizendo que, na verdade, os caixões estão vazios, que as pessoas não estão morrendo, que isso é um complô, é uma teoria da conspiração para derrubar o governo. Bolsonaro, quando questionado em alguns momentos, quando o Brasil atingiu o pico de mortes em 24 horas, ele simplesmente se coloca de uma forma totalmente alheia a esse processo, dizendo que ele não é coveiro, dizendo o que ele pode fazer, o que a gente quer que ele faça, e, ao mesmo tempo, incentiva medidas de quebra de isolamento social, manifestações, formando aglomerações, ele próprio é uma figura que produz essa descrença na gravidade do que a gente tem enfrentado, e aí a gente olha isso perplexamente, com perplexidade, porque na dinâmica do serviço de saúde a gente tem acompanhado, vivido, visto o que tem acontecido, a forma que os casos têm chegado cada vez mais graves, os óbitos, que no Brasil é uma questão importante da gente caracterizar, que é, tem morrido muitas pessoas jovens, sem comorbidade, que são doenças prévias, e que, de certa forma, distoram um pouco da caracterização dos outros países, quando a gente vai avaliar, principalmente, Itália, Espanha, o perfil de óbitos nesses países. Ela tem uma concentração em determinada faixa etária, que são as, a faixa etária dos idosos, que já tem uma doença de base, no Brasil a gente tem visto esses números crescendo em grupos que a gente não observava em outros países. Uma outra questão importante, que também diz respeito à forma que o governo federal tem conduzido o processo de enfrentamento à pandemia, é uma disseminação de falsas formas de combate, que seriam totalmente compatíveis, segundo o governo, com a reabertura do comércio, da produção, que é essa militância em torno da utilização da cloroquina, da hidroxicloroquina, que são medicações que já são utilizadas para tratamento de outras doenças no Brasil, principalmente utilizadas em relação ao enfrentamento da malária. E aí ele utiliza esse jargão quase como uma bala de prata contra a Covid, que assim que as pessoas começarem a utilizar, isso vai resolver o problema da gripezinha. E em torno dessa questão, os maiores absurdos são feitos, uma utilização que é totalmente sem critérios, sem evidência científica, que existem riscos altos, principalmente relacionados a questões de complicações cardiovasculares, da utilização indiscriminada dessa medicação. E o governo com práticas genocidas, acho que é uma caracterização que é importante a gente fazer desse governo Bolsonaro porque é um genocídio orquestrado, tanto que a gente vive no Brasil uma instabilidade grande em relação tanto à gestão do país como um todo, quanto às questões mais relacionadas à organização da saúde como um todo, essa queda de ministros da saúde e principalmente a justificativa, que a gente sabe que não é só essa, mas a justificativa que aparece muito relacionada ao manejo da pandemia e adoção de minimamente de medidas de isolamento social, que aqui a gente não está falando nem de lockdown, a gente está falando de medidas mínimas, que qualquer epidemiologista, qualquer pessoa que minimamente faça uma reflexão um pouco mais aprofundada de dinâmicas de epidemias, de transmissibilidade, sabem que isso é fundamental para que a gente consiga controlar e dar conta de reduzir os danos que esse processo provoca e aí a gente tem posturas que minimamente defendem esse básico e essas posturas elas são confrontadas pela dinâmica imposta pelo governo federal que elege uma medicação e faz uma campanha em torno disso, que é um grande desserviço, é um grande trabalho de contra-informação que tem trazido muitos transtornos porque aí as pessoas muito motivadas também por uma falta de auxílio e de apoio econômico e social, que é obrigação, que seria obrigação do governo prover e motivadas por uma saída fácil, por essa bala de prata que vai resolver o problema da Covid-19, embarcam nessa narrativa, uma narrativa infundada, uma narrativa sem evidência científica, uma narrativa que as pessoas que trabalham, que estão na saúde e que sabem os processos que a gente passa para poder identificar uma medicação que de fato ela seja efetiva para determinada da enfermidade é um processo sério que envolve minimamente pesquisas científicas, que envolve análise de custo-benefício, riscos envolvidos, disponibilidade dessa medicação. Então, assim, tem N parâmetros que são necessários para a gente poder fazer uma validação de uma medicação que até o momento, inclusive, as pesquisas internacionais não demonstraram que é uma medicação indicada para combate ao coronavírus. que é um pouco isso, assim, a gente está num momento muito confuso, ao mesmo tempo um momento muito crítico, tanto em relação ao enfrentamento da pandemia, as mortes que vêm crescendo cada dia, o número de casos confirmados no Brasil, quanto também as dinâmicas do futuro, o que nos espera, a gente tem visto cada vez mais capitais e cidades flexibilizarem as medidas de isolamento social, então, hoje, Belo Horizonte é uma cidade que iniciou o seu processo de flexibilização do isolamento social, então, recebemos isso com bastante apreensão, porque é um momento crítico relacionado ao número de contágios que a gente tem, tanto na capital quanto na região metropolitana. E é isso, assim, não tenho muito mais para contribuir com essa caracterização nesse momento, mas também trazer um pouco dessa preocupação, desse sentimento da necessidade de uma reação mais ativa, coletiva, tanto dos trabalhadores, então, aí, nesse enfrentamento mais direto, quanto dos demais trabalhadores da sociedade como um todo em relação aos absurdos cotidianos que a gente tem vivenciado no país e a forma com que tem sido conduzido todo esse processo. E é isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Tomás Loussa Taylor, eu tenho 41 anos de idade, eu sou mexicano, também sou brasileiro, eu sou médico, especialista em clínica geral e trabalho num hospital na Alcaldia de Estacalco, que está no centro-sul da cidade do México. Temos uma população de atenção de 200 mil pessoas e essa rede de atenção sanitária é a mais importante do México, que dá atenção aproximadamente a todo o país, a 60 milhões de pessoas. Desde o início da pandemia, foi muito esquecido olhar o que estava acontecendo. Primeiro que aconteceu foi que o pessoal hospitalar começou a largar o hospital. Ficamos com 30% menos de pessoal. Depois, começaram a chegar os doentes com o Covid e enfermeiros, médicos, laboratoristas, técnicos de rádio-x, eles não queriam tocar os doentes e começaram a construir um estigma num hospital. Eles não... O pessoal tinha medo de ficar infectado com o Covid, de transmitir essa doença fora das fronteiras do hospital, fora das fronteiras do corpo, dos próprios corpos. E foi muito triste começar a olhar para onde ia esse fenômeno social. Depois, começaram a chegar mais e mais e mais doentes e simplesmente não tínhamos a capacidade para atendê-los. Começamos a ter um diálogo com os diretivos do hospital para que se começasse a melhorar as áreas de atenção e para que também nós tiveramos acesso a uma melhor proteção e para poder fazer uma integração da equipe hospitalária para poder unificar e para poder fazer uma atenção de todos. O que aconteceu foi inaudito porque os cirurgiões não quiseram atender os doentes. os subespecialistas endocrinólogos cardiólogos também ao princípio não quiseram nos ajudar e os médicos que tem aqui tem uma especialidade que se chama médico familiar não? Eles tampouco quiseram nos ajudar. Aí começaram a ficar isolados doentes médicos e enfermeiros. A situação foi tão desesperada que o que aconteceu foi que fizemos nós um documento de organização interna no hospital porque as autoridades e os diretivos não têm cabeça eles não sabem como responder e fizemos a organização começamos a fechar as ruas do hospital e parar o tráfego das ruas para poder ser escutados. Depois disso começou a chegar um pouco mais de ajuda. Eles enviaram médicos e começaram a ver uma resposta mais articulada os laboratoristas começaram a ajudar os técnicos radiólogos também mas ainda estamos isolados nós temos feito praticamente a organização os doentes estão completamente isolados não tem contato com as famílias a atenção é difícil e muito difícil porque eles estão muito graves eles estão com um risco enorme de falecer e não tem como se comunicar uma estratégia que fizemos os médicos foi começar a comunicar os doentes as pessoas que tinham a covid a gente comprou um telefone celular e começamos a chamar nas redes sociais para nos ajudar nos ajudar a comunicar as pessoas nos ajudar a que as pessoas pelo menos tiveram uma última chamada para se despedir essa pandemia tem desvelado o pior de nós é uma crise sim econômica é uma crise social mas também eu acho que o que para mim é mais importante é que agora vem uma crise praticamente uma crise ontológica uma crise da intimidade de nós quem somos por que estamos aqui por que não podemos ajudar os outros essas seriam as interrogantes mais não sei que eu acredito que são mais importantes porque para poder fazer uma reconstrução de tudo isso para fazer uma análise de tudo que está acontecendo a gente tem que olhar o que acontece na vida cotidiana de todos nas violências que estão ocorrendo nos hospitais mas também nas violências que estão ocorrendo nas casas das pessoas é difícil fazer uma conexão com tudo que ocorre porque o isolamento é de todo mundo e os médicos estamos vendo que também estamos isolados e não temos uma possibilidade de construir uma resposta social diante desta crise e o que vai acontecer agora é muito triste porque o que vem no futuro é que o Estado vai reconfigurar a mesma noção do corpo a mesma o fato de morir também e essa reconstrução política ou reconfiguração política é uma nova forma de dominar as pessoas uma nova forma de construir o poder do Estado nos corpos das pessoas e também é uma nova forma de controlar as populações eu acho que o que vem vai ser muito difícil a reativação econômica vai ser com muitas muitas mortes e a hora de repensar o que está acontecendo com a economia e com o mundo com nossa própria forma de viver e de morrer abraço meu nome é Débora eu sou do Estado de São Paulo estou aqui na capital em São Paulo eu sou biomédica atuo na área da saúde já há 14 anos né na área de diagnóstico a parte laboratorial então eu sou biomédica e microbiologista também sou professora de biologia sou militante do projeto Raiz que é um movimento educacional aqui na Zona Sul então é relacionada à área da saúde eu tenho trabalhado nos últimos 14 anos nos hospitais e alguns hospitais públicos aqui na periferia da Zona Sul de São Paulo sempre atendendo então pacientes do SUS né para essa parte de diagnóstico e estamos aí atuando nessa fase de crise pandêmica auxiliando no diagnóstico e fazendo essa parte do atendimento né hoje atualmente eu estou trabalhando em um hospital aqui da periferia que ele se tornou a referência em tratamento respiratório para a COVID-19 e eu gostaria de falar um pouco de como que está a situação não só nesse hospital mas para a gente aqui da saúde em São Paulo como a gente tem acompanhado nós estamos com 86 mil casos confirmados e 6.300 mortes confirmadas mas como que funciona essa questão da confirmação né o paciente que ele entra com algum acometimento respiratório hoje no serviço de saúde público ele vai ser tratado como um paciente respiratório ainda sem um diagnóstico da doença fechada né então ele pode ser tratado como um paciente com pneumonia um paciente com acometimento respiratório grave né vai ser dado toda a atenção os primeiros cuidados isolamento fazer a parte de imagem e os diagnósticos pertinentes porém o que tem demorado mais é o diagnóstico específico para a doença COVID-19 então como a gente não tem esse diagnóstico específico ele tem demorado aí de 3 a 14 dias e nesse período de tempo o paciente precisa e vai ser cuidado só que a gente não pode internar o paciente como COVID-19 sem a confirmação o que acontece nesse meio tempo é que muitas vezes o paciente ou melhora e tem alta ou piora e pode evoluir até um óbito e a gente não tem a confirmação de que realmente era COVID-19 então assim minha primeira crítica em relação a esses números é a realidade desses números será que a gente está notificando corretamente é algo que tem sido muito discutido na comunidade médica e entre os colegas de saúde porque nós temos no hospital que eu trabalho por exemplo nós temos muitos relatos de pacientes que entraram em óbito e a certidão sai como causa indeterminada ou como acometimento respiratório existe uma grave subnotificação nesses números que são divulgados principalmente para os hospitais periféricos devido a dificuldade de ter testes para todos e da gente conseguir diagnosticar essas pessoas a tempo ao invés de elas já estarem sendo cuidadas a situação de leitos também é bem preocupante a quantidade de leitos hoje nós temos cerca de 85 chegando a 90% dos leitos na grande São Paulo já ocupados os leitos de UTI e nós estamos no pico ainda da pandemia nós ainda temos uma possibilidade de uma curva grande de crescimento como nós vimos acompanhando nos últimos dias principalmente com os desmanos e a falta de ação efetiva e séria do nosso governo atual que está fazendo um desgoverno na minha opinião então é muito complicado principalmente para as pessoas que estão no preferia a pessoa que ela está passando por esse momento de quarentena ela precisa ter como se manter e ela vai precisar em algum momento sair de casa se o governo não der subsídio para que ela fique em segurança dentro da casa dela então o que nós temos visto nos hospitais são pessoas que saíram para trabalhar para ganhar vida para se alimentar para ganhar o pão do dia e a pessoa acaba se contaminando na rua você vê a superlotação nos transportes públicos a falta de amparo social do governo nesse período como que as pessoas vão ficar dentro de casa se elas não tem como se manter financeiramente dentro de casa então é muito complicado a gente só vai vendo a quantidade de casos aumentar nos hospitais públicos e nós podemos fazer um recorte também de onde que a covid-19 vai matar mais se são nos hospitais particulares ou se são nos hospitais públicos onde nós temos quantidade de recurso menor a quantidade de leitos menor também do que num hospital particular nós temos um efetivo de trabalhadores até que aumentado nesse último período porém você tem também uma desmotivação desses trabalhadores da saúde e historicamente nós vemos as populações periféricas com vários acometimentos já de saúde então a pessoa ela pode já ter alguma comorbidade instalada e como esse termo que a gente tem escutado bastante falado né agora nos veículos de informação da pessoa que já tem alguma comorbidade instalada ela vai sofrer mais com a doença então historicamente é onde nós temos os maiores problemas de saúde instalado devido ao descaso do governo com a população então assim tá bem complicado com essa troca constante do Ministério da Saúde né a primeira tratativa que a Organização Mundial da Saúde pede para as nações é que exista um plano nos Ministérios de Saúde de cada nação né então nós tivemos aí se nós fomos pensar nas doenças endêmicas ou as epidemias que nós tivemos nos últimos tempos nós tivemos aí a dengue e o zika vírus né pra pegar exemplos de vírus aqui no Brasil nós fomos pensar nessas doenças né o Ministério da Saúde como responsável pela saúde no Brasil ele tem que ter um plano de tratativa para essas transmissões tá isso que é pedido pelo Organização Mundial da Saúde por exemplo não teria lógica uma outra nação ter um plano traçado para o zika vírus porque é uma doença considerada endêmica aqui do Brasil que virou uma epidemia aqui no Brasil né mas para um caso de uma pandemia foi notificado o princípio dessa pandemia pela China né no começo de dezembro final de novembro começo de dezembro se eu não me engano e a Organização Mundial de Saúde já enviou notificação para os países se prepararem aí traçarem seus planos com apoio claro da Organização Mundial mas para traçar o plano compatível com cada país né e aqui no nosso país nós temos um governo que trata uma pandemia desse porte e com essa gravidade como uma gripezinha né como uma coisa menos importante então na minha opinião faltou seriedade faltou assim um compromisso mesmo com a população com o povo aqui brasileiro tá nós estamos sofrendo na pele agora os resultados dessa falta de seriedade desses mandos e desmandos do governo nós que estamos na linha de frente na saúde nós vamos todos os dias para o hospital sem saber quantos pacientes nós vamos conseguir ajudar naquele dia e sem ter o apoio sem ter tratativa suficiente aí de quem deveria estar nos apoiando que é o Ministério de Saúde que é o governo nesse momento então é com grande tristeza que eu faço esse relato além da questão da população infectada na periferia de São Paulo nós podemos tratar também a questão dos trabalhadores da saúde em si que já passam por diversos estressores então você pega a população da saúde geralmente trabalham em dois trabalhos por conta da baixa remuneração você tem o estresse físico você tem exposição química e biológica o estresse psicológico de estar no centro da pandemia na linha de frente mesmo nós estamos no centro e você tem todo esse estresse psicológico muitas vezes você tem uma falta de organização diante a falta de preparo das instituições para receber essa pandemia como eu já relatei e além disso nós tivemos ainda cortes nos direitos com a reforma trabalhista nós tivemos cortes nos direitos dos trabalhadores de saúde e agora com esse momento da pandemia nós tivemos também corte de salário a decisão mais acertada para esse governo no momento é cortar salário dos trabalhadores de saúde e lutar contra a quarentena olha que absurdo gente é um absurdo espero que nós possamos numa próxima vez pensar melhor na escolha desses governantes e espero que nós consigamos atravessar esse momento porque está muito complicado um grande abraço a todos até mais eu sou Hugo Spinelli o diretor do Instituto de Saúde Colectiva da Universidade Nacional de Lanús da Argentina a saúde do trabalhador da saúde não é um tema frequente de ser encontrado na literatura científica em causa parte dessa é a omnipotência médica na qual os trabalhadores esquecem que podem ser produto também de fatos biológicos e muitos deles esses fatos biológicos tem a determinação social produto das desigualdades sociais o COVID a colocado em agenda de discussão o tema da saúde dos trabalhadores de saúde que constituem um dos três grupos de risco junto com adultos maiores e pessoas que estão vivendo em processos de aislamiento em promiscuidade como podem ser pessoas carcelárias o personal de saúde entra como factor de risco em parte por ausência ou insuficiência de elementos de bioseguridade para proteção personal motivado por a não disponibilidade no mercado o que se dá a chamar a guerra dos barbijos ou porque os governos não compram ou não conseguem comprar ou porque as entidades privadas não compram não os distribuem devido a que isso provoca um aumento nos custos e essa diminuição da ganância e se intenta saldar colocando ao trabalhador de saúde como uma variable de ajuste dessa diferença na taxa de ganância estes elementos concorrem em aumentar a incidência de enfermos no campo de saúde que a nível internacional se coloca perto do 10% mas também devemos colocar que estes trabalhadores são factores de risco porque a causa do pluriempleo a precariedade laboral o descanso insuficiente a falta de implementação nos lugares de trabalho de equipos rotativos que disminujam a exposição e também e não é menor a falta de hábitos de práticas de bioseguridade no processo de trabalho que também vuelve a remitir aquela questão da omnipotência médica quando nós aqui falamos de médica estamos falando de conjunto de trabalhadores do campo de saúde a situação do risco por menos na Argentina é muito mais evidente no sector privado que no sector público e isso está ligado ao que colocávamos anteriormente sobre o tema das taxas de ganância toda esta situação de haver colocado aos trabalhadores da saúde como um grupo vulnerable a provocar nesses trabalhadores diferentes respostas negação do risco omnipotência negar síntomas por temor a quedar em isolamento pânico que também a levado ao ausentismo que implica uma desafiliação ao trabalho a maioria dos infectados por covid são homens sin embargo é um campo altamente feminizado em que as mulheres constituem 60% do trabalho se vamos a ver os casos na Argentina encontramos uma quantidade muito importante de trabalhadores atualmente se calcula que há mais de 900 casos confirmados de trabalhadores de saúde que foram infectados por covid mas essa distribuição não é homogênea habendo províncias no país que têm alto número uma de elas é a província de Rio Negro que se caracteriza por ter um sistema de saúde altamente fragmentado e centrado em uma prestação de carácter privado em contraposição as províncias que têm um forte sistema público apresentam um menor número de infectados a quantidade de trabalhadores também é chamativa que muitos de eles contraem o vírus nas estadísticas relacionados com o viagem no exterior do país tem que ser analisado se isso é um artificio da carga dos dados para desligar ao responsável empregador ou realmente é um fato a ser analisado que esses profissionais han viajado no exterior seja uma ou outra questão é interessante que seja pensado Argentina tem um promedio cercano a 20% em algumas províncias e em algumas chega a mais chega a 43% dos infectados de os trabalhadores é uma média que se coloca por cima cercana ao 15 17% muito por cima do 10% que foi colocado a nível mundial o Covid também colocou em agenda como colocaram outros temas a saúde dos trabalhadores da saúde em tanto trabalhadores da saúde devemos pensar nosso trabalho nossa saúde porque faz também saúde global o problema o problema da saúde dos trabalhadores também se visualiza no caso do pluriempeo quando o trabalhador desempeña sua tarefa em mais de uma organização produciéndose de esta maneira quase como um veículo de transmissão em caso de haver entrado em contato com o Covid este é um tema não menor e responsável de muito da propagação de casos nos trabalhadores da saúde por isso é necessário o mono empleo desses trabalhadores assim mesmo como em aqueles serviços onde atendem pacientes há uma divisão clara entre espaços com atendimento ao Covid e espaços com atendimento ao não Covid de o contrário o contato é evidente outro elemento que complica a situação dos trabalhadores de saúde que o processo de bioseguridade de as vestimentas para alcançar a bioseguridade é muito mais complexo do que eles estão habitualmente a realizar um elemento que foi observado em quanto aos trabalhadores e que faz parte de sua saúde é o temor o medo esse medo produz o seguinte vai desde acopio de materiales de bioseguridade o que incrementa muitas vezes o desabastecimento a também a negação de síntomas para evitar ser atendido ou evitar ser colocado em cuarentena e esse mesmo medo coloca também uma desafiliação do trabalho em que se retira pede licenças pega férias e isso a sua vez coloca em uma minoria de trabalhadores uma diminuição de trabalhadores quando os serviços estão necessitando mais deles em síntese o Covid não só coloca o tema da saúde do trabalhador em agenda que coloca a complexidade do campo da saúde a importância e centralidade dos trabalhadores em tanto trabalho artesanal e o desafio que nos deixa é uma agenda carregada de temas ausentes em geral na América Latina que vão desde a presença de um Estado ativo a importância das desigualdades sociosanitárias a vigencia e necessidade dos sistemas públicos os problemas ecológicos a necessidade de um ingresso cidadano o direito político e o acesso a cidadania talvez esses sejam os aspectos positivos lamentablemente positivos que nos deixará o Covid na agenda sociopolítica ecológico 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 A CIDADE NO BRASIL